Oi meus amigos, hoje eu farei uma conserva de pepino super fácil que fica muito gostoso. Agora é só passar um pouquinho de sal, espalhar bem, colocar dentro de um saco e deixar por meia hora. Vamos adicionar duas colheres de sopa de sake, vinagre, meia colher de chá de rondashi, pimenta calabresa a gosto. E agora vamos misturar bem e deixar fechado por mais ou menos 12 horas dentro da geladeira.